Gente, já imaginou levar esses shortinhos aqui, essas bermudas aqui, 5 por 100, ou seja, 20 reais cada? É isso que eu tô falando, stress compra, jeans, a Luana tá aqui ao meu lado, a gente vai falar sobre isso. O material deles, Luana, qual é? Todos os jeans com lycra, 1%, 1,5, 1,5 de elastano, bastante lycra. Então ele estica bem, não é? Vamos pegar um aqui pra mostrar na mão aqui, vamos pegar aqui, olha só, Esse aqui, 36, tá aqui, olha só, esse é um desses modelos. Estica ali um pouquinho pra mim, pra pessoal ver, já que eu tô segurando a câmera aqui, olha aí gente, ele estica bem, é bacana. Gente, é 20 reais, 20 reais cada, e aí o pessoal me pergunta, isso é atacado. No varejo, se vier no sábado, faz 20 reais também? Faz sim. Qualquer peça, 20 reais, mas no atacado, 5 por 100. Vou mostrar no detalhe, tem o jeans mais escuro, na Stress Company, tem que falar com a Luana aqui, olha essa lavagem. Eu não consigo chegar lá em cima, mas vou mostrar, hein gente, olha lá. Vou mostrar o mais perto que eu puder, que o pessoal gosta de ver mais pertinho. E ele fica no Shopping 950, fica na Monsenhor de Andrade, 950, é bem na porta, gente, vou mostrar já já. Olha aqui, o cintinho não compõe, o cintinho é só um detalhe ali, o cinto não entra junto, hein gente. Ó, tem com botão, tem com zíper, é bom avisar, né, senão o pessoal acha que vem o cinto, né? Tem o mais curto, o mais comprido e esses, todos esses daqui, qualquer um deles, 5 por 100. É disso que eu tô falando, gente, preço bom, 5 por 100 e tem quantidade, tem variedade. A Luana tá aqui, Luana, pra entregar nos ônibus, quantas peças no mínimo? A partir de 10 peças. Certo. E correios, que o pessoal do correio adora quando envia pelos correios? A partir de 10 também. 10 peças já manda pelos correios, você combina com ela no WhatsApp, pra falar com a Luana direto no WhatsApp, mandar mensagem pra você, é esse que tá aqui, 99202-2377, isso? É isso, sim. E a Luana é uma moça, gente, ela vai atender você bem. Eu mostrei os shortinhos aqui, ó, de 5 por 100. Mostrei, ó, esse aqui, destruidinho aqui do lado. Mas agora eu vou entrar um pouquinho mais com a paz ali, tá ali na loja, chamando o público ali no microfone, vou mostrar jeans também. Gente, eu não posso chegar mais perto, porque ela tá bem no alto. O jeans tá quanto, Luana? 3 por 90 as calças. 3 por 90. Eu vou mostrar mais aberto aqui no detalhe, né? Não consigo mostrar pertinho, mas também tem elastando na calça, né? Sim, tem das 2, 68 anos. Eu tô vendo ali uma plus size, uma bermuda, vocês também têm plus size. Vou mostrar aqui embaixo. Plus size, essa é 30 reais cada uma, é isso? Isso, do 46 aos 54. Do 46 aos 54, tá aqui, olha só. Então, se você tá vendo aí, quer falar com a Luana, Stress Company, jeans, atacado e varejo, eles estão também no Instagram. Stress Company Oficial. Essa aqui é a loja 1, Monsenhor Andrade, 950. Bem na entrada, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é a rua, ó. Tá ali o rapaz falando ali e aqui é a rua, tá vendo? Então, tá aqui, ó. Você pode comprar. 3 por 90, qualquer jeans aqui também. Falei com a Luana, quem quiser falar com ela, pode mandar mensagem. Combina com ela pra entregar no ônibus. Entrega 10 peças no ônibus, 10 peças também pelo correio. É a hora, é a hora de vender mesmo, né? Por isso que tá aqui. O pessoal tá com preço bom, porque o verão tá chegando, hein, gente? E se você gostou, vou mostrar com mais detalhes aqui, pra você ver na luz aqui, ó, que fica melhor. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha só. Dá pra acreditar, gente, que custa 20 reais cada short desse. Tem aquele mais compridinho. Esse aqui, esse aqui eu não falei, não é? É 30. É 90, aí, ó, as saias são 30 reais. Vai vir mais novidade também. E nesse tamanho só ou vem maior também? Vem até o 44, é. Até o 44. Esses shortinhos que eu tô mostrando aqui, qual o tamanho deles? 36 ao 44, modelagem grande. Modelagem grande, 36 ao 44. E as calças eu mostrei, aquele short, você sabe, mas a calça tem até que numeração? Até o 46. Também. 3 por 90, 30 reais cada, é no jeans. Então, gente, essa é a dica, essa é a loja, estresse, compra, eles têm 7 lojas? 7 lojas. Então, por aí você já percebe que é uma companhia, uma empresa estruturada, não é? Que fabrica 7 lojas aqui na região do Brás. Não é pra qualquer um, né? Então, realmente é bacana. E essa aqui é a loja 1 que tem a Luana. Como a Luana me atendeu bem, uma simpatia, eu quero que você ligue pra ela e fale, Luana, eu vi você no YouTube, vi a sua loja, eu vou comprar com você. E aí vem pra cá, compra da sua cidade ou então entrega nos ônibus. Stress Company Jeans. Gostou? Essa é a loja, esse é o produto.